Galera, beleza? Breezy aqui de volta com mais um vídeo do iFootball 2024 Mobile. E nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer pra vocês aqui a melhor formação pra quem curte aí jogar no estilo de jogo contra-ataque rápido, beleza? O contra-ataque é um estilo de jogo, pessoal, que deve ter algumas observações aqui que você não pode, de forma alguma, abandonar esses princípios, pessoal, que eu vou falar ao longo do vídeo. Mas vamos lá primeiro a montagem de elenco rapidamente pra você ficar bem situado, beleza? Beleza? Goleiro, galera. Seu goleiro é de confiança. Quem é? É o Courtois? É o Oliver Kahn? É o Dida? É o Peter Cech? É o Donnarumma? Coloca o seu goleiro de confiança, galera. A melhor dica que você pode receber de um goleiro é esse. Eu, atualmente, meu goleiro de confiança é o Schmeichel, apesar de a Konami ter dado um nerf, galera, em todos os goleiros, na minha opinião. O único goleiro que tá acima da média aí é o Oliver Kahn novo, com ímpeto lá, né, pessoal? Porque a Konami quer que a gente gaste nosso sagradinho dinheirinho aí, nosso suado dinheiro, pessoal, com esses jogadores novos com ímpeto. Então ela vai, automaticamente, nerfar os jogadores antigos. Não tem jeito. Mas, voltando aqui, né, ao foco, depois a gente grava um vídeo até a respeito disso, se vocês quiserem, beleza? Laterais, galera. Laterais ofensivos, tá? Porque você não tem ponta nem MLE, cara. Quem é que vai fazer o corredor aqui? Tem que ser lateral ofensivo. Ele tem que vir aqui, ele vai ser seu MLE, ele vai ser seu ponta-direita e ele vai ser seu lateral. Então, galera, procura laterais que vá e volte com qualidade. Ou seja, que chegue até a linha de fundo e tenha um bom cruzamento. De preferência, galera, que tenha essa habilidade aqui, tá? Que o Cafu tem cruzamento preciso. De preferência, tá? Tem que ter essa habilidade aqui, cruzamento preciso. E, lógico, um bom equilíbrio ali entre marcação e o apoio no ataque. O outro lateral aqui que eu escolhi foi o Davis, que também é um lateral ofensivo, tá? Como você pode ver aqui também, pessoal, tem cruzamento preciso o Davis. Tem bastante velocidade, né? Pra ir e voltar, 99 velocidade, 93 de aceleração. Ou seja, vai apoiar com qualidade o Afonso Davis. Agora, galera, montagem no seu trio de zaga. Presta atenção, tá? Que isso aqui faz muita diferença. Zagueiro centralizado, galera. Qual zagueiro você vai colocar com esse estilo de jogo aqui, tá, galera? Defensor criativo. Você pode estar colocando o Van Dijk, o Delete, o próprio Gervardial novo aí, né? 99, que tá nessa box aí, que tem esse estilo de jogo. Defensor criativo, beleza? Aqui dos lados, destruidor, galera. Coloca destruidor, porque o destruidor... Vou te mostrar agora o que vai acontecer aqui com esses dois destruidor ao lado. O destruidor, ele vai sair aqui. Quando o lateral estiver aqui, aí estiver voltando, o destruidor, ele vai vir aqui cobrir. E no que ele vem cobrir, galera, alguém tem que cobrir o espaço que ele deixou. Quem vai fazer isso? O Defensor criativo. E acontece o mesmo aqui, pessoal, desse lado aqui. Enquanto o lateral estiver voltando pra recompor, o destruidor vai cobrir aqui. No que ele cobrir, alguém tem que cobrir ele. Ou seja, é um trabalho ali de sincronização, né, pessoal? Enquanto um sai, o outro cobre. Um sai, o outro cobre, beleza? Galera, eu amo o volante Edgar Davids. Meu volante favorito do jogo aí. Mas, galera, infelizmente, nessa formação é indispensável que você utilize um primeiro volante, beleza? Um primeiro volante é um orquestrador que fica, galera. Tem uma versão do Kimish, que é orquestrador, ele fica bastante ali, como o volante dá até pra usar, beleza? O Kimish, o próprio Xabi Alonso também é muito bom, tá? Eu recomendo esse Xabi Alonso aqui. Teve recentemente, né, numa box aí que a Konami deu o giro grátis. Eu consegui tirar ele e eu gostei bastante, beleza? Aqui, pessoal, nossos meia atacantes, tá? Eu recomendo... Aqui pode transformar em MLG em meia atacante. Mas eu recomendo colocar dois meia atacantes. Por quê? Se você coloca em MLG, a MLG se preocupa mais com a questão da marcação, de composição ali do espaço e tal. Mas o meia atacante não, pessoal. Ele vai construir a jogada, ele vai ali conduzir o time pro ataque. Então eu recomendo do lado direito o meia atacante canhoto. Pode ser o Messi e o Phil Foden, galera. O Phil Foden joga também aqui de meia atacante tranquilamente, beleza? Estilo de jogo, eu gosto sempre do armador criativo, galera. Porque o armador criativo, ele vai infiltrar. Não se preocupe, mas ele vai infiltrar só no momento certo. E isso é bom, galera, que poupa a resistência dele. E a gente sabe que o Messi não tem lá aquelas resistências tão altas, beleza? Pode ser qualquer versão do Messi. Esse Messi aí com ímpeto. Pode ser o Messi grátis lá da Argentina que a Konami deu. Aquele outro do Miami. Enfim, do pack da Argentina. Aquele do ano passado. Pode ser qualquer Messi, beleza? Eu recomendo fortemente é o Messi. Aqui, pessoal, eu recomendo ou o Neymar ou o Ronaldinho Gaúcho. Também tem uma versão do Rafael Leão meia atacante. Que é muito bom. Se você tiver, pode estar utilizando. Porque, galera, tem que ser a mesma pegada aqui no meio de campo, beleza? Um meia atacante do lado esquerdo tem que ser destro para ele puxar para o meio e bater colocada. E o meia atacante do lado direito tem que ser canhoto para ele puxar para o meio e bater colocada. É o recurso que você mais vai utilizar aqui. Lógico, além dos passes, da enfiada de bola, aquele passe em profundidade para colocar o centroavante de cara para o gol, beleza? Aqui, pessoal, os atacantes têm várias opções, galera. Mas o mais importante é você usar aqui com estilo de jogo artilheiro, beleza? Tem o Rashford. Tem o próprio Mbappé, galera. Tem o Ozzyman. Tem o Gabriel Jesus. Tem aqui quem mais? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é artilheiro aqui. Tem o Cristiano Ronaldo, que é artilheiro também, galera. Tem o Isaac aqui, do contrato selecionado, que é muito bom. Excelente jogador. Tem o Son aqui. Tem uma versão dele que é artilheiro, que também dá para utilizar. Quem mais? Aqui, como eu falei para vocês, o Ozzyman. Tem muitos jogadores, pessoal, que você pode estar utilizando aqui tranquilamente. Banco de reservas, pessoal. É muito simples, galera. Você vai espelhar o time titular. Você vai ter ali atacante super substituto, de preferência. Eu tenho o Salah. Tenho o Haaland. Tenho o Denislau. Aqui, para meio atacante, no lugar do Ronaldinho, eu tenho o Sterling. Eu tenho o Neymar. Para o lugar do Messi, aqui, eu tenho o Phil Foden, como eu falei para vocês. E coloquei alguns MLG ali, galera. Porque se eu estiver ganhando, o jogo estiver difícil, o adversário me atacando muito, eu vou recompor. Vou colocar MLG. Então, eu coloquei o Valverde e o Xayanaoglu aqui, pessoal. Como eu falei para vocês, dá para utilizar o orquestrador ali de volante centralizado, tá, galera? E é o caso do Xabi Alonso aqui, porque tem marcação, tem qualidade na saída de bola. E é muito bom. Bom, coloquei o Ambi Saka ali, caso eu quiser dar uma fechada ali, né? Segundo tempo, está ganhando. Reduzi ali a pressão no adversário. Então, é muito bom isso daí, beleza, galera? E aqui, deixei uma opção de um zagueiro versátil, que joga como lateral esquerdo defensivo e como zagueiro central. E o nosso zagueiro aqui reserva o Delete. Por que, galera? Só um zagueiro na reserva? Porque o meu zagueiro, os titulares, tem forma física estável. Então, dificilmente eles vão vir com a seta para baixo. E para não ocupar espaço no banco de reservas com vários zagueiros, eu preferi, galera, colocar dessa forma, beleza? Então, bora lá, galera, buscar um adversário e ver do que é capaz, na prática, essa montagem de elenco, esse estilo de jogo com essa formação contra-ataque. Ah, lembrando, galera, o melhor técnico no estilo de jogo contra-ataque rápido se chama Jürgen Klopp, que é o genérico aqui, né? Zaitler, beleza? Ele é o Jürgen Klopp. Lá é o primeiro. Você vai filtrar. Deixa eu mostrar para vocês, né? Porque tem muita gente que não sabe, beleza, galera? Você vai aqui em contrato, rapidão, técnico, e aqui você vai ordenar. E aí você vai escolher contra-ataque rápido. Então, aqui está o Zaitler, é o primeiro da fila, beleza? Está aqui, você contrata e pronto. Já está ali, já contratado. Eu contratei e aí você muda o estilo de jogo aqui do seu time, tá? Você clica ali na carinha do técnico e coloca contra-ataque rápido, beleza, galera? Essa é a melhor formação para contra-ataque rápido. Então, vamos ver na prática agora na gameplay. E bora lá, galera. Adversário encontrado, ele está na segunda divisão, a gente também está. Então, bora lá. Bora ver do que é capaz essa formação aqui, ô Messi. Que isso, Messi? Caraca, o Messi não veio para fim de jogo, galera. Vamos colocar aqui o folder, né? Fazer o quê? O ambissaca ali veio a fim de jogo. Vamos lá, já é no Gloo ali para o segundo tempo, hein? O time veio bom no banco, mas o Messi aí desanimou. Esperava ali o Messi vim setado. Vamos ver o uniforme. Olha o novo uniforme secundário do Atlético de Madrid. Você é louco, bonitão. Apesar de ser genérico, né? Mas está aí. O adversário vem com tudo, hein? Velocidade ali nas pontas, com o Sam, Maxim, Man, Dembélé, Haaland no meio. Bem atacante, Neymar e Messi ali. Time bem agressivo. Deixa eu ver qual é o estilo de jogo que ele joga. Posse de bola, cara. Esses caras de posse de bola é complicado marcar, porque a especialidade dos caras é tabelinha, galera. Os caras tocam muita bola, porque o posse de bola foi criado justamente para isso, né? Não é à toa que o técnico com maior gerenciamento é o Guardiola. Vamos abaixar aqui o volume da narração para não atrapalhar a gente. Embora lá, galera. Vê do que é capaz de se contratar aqui rápido. É bonito, hein, cara? Esse uniforme. Vamos tentar logo um kick-off aqui. Nossa, Rashford. É bonito esse uniforme do Atlético de Madrid, cara. Mesmo sendo genérico. Que legal, hein? Uniforme genérico bonito. É coisa rara. Que isso, meu filho? Tá sem goleira. Vamos, solta no Ronaldinho. Boa, Ronaldinho. Já liga no Rashford. Vamos. Olha o Rashford passando. Linda. Vamos, filho Foden. Que isso, Foden. Olha lá. Na área. Rashford. Vamos lá, galera. Aí a recomposição do time. Para vocês verem, tá vendo? Tonale ficou ali na dele. Olha o Davis. Tá vendo, pessoal? Olha a importância no lateral ofensivo. Falta. E falta ali no Davis. Mas o juiz nem vantagem deu. Vamos. Rashford. Golaço. Meu Deus do céu, cara. Como é que essa bola não entrou, galera? Olha isso, cara. Rashford ali. Mandou aquele chute seco. O adversário pediu pause aí. Que isso? O que será que ele vai fazer, hein? Nada, né? Nada. Não fez nada. Bora lá. Cara, já demos ali um cartão de visita, hein? O adversário ali parece com um pouco de dificuldade para sair jogando. Galera, aqui é o segredo da marcação. Calma aí. Tô na ali. Foi sem querer esse chute, hein, cara? Não era para chutar, não. Galera, o segredo da marcação dessa formação é o seguinte. Deixa o time atrás posicionado. Puxa o Mbappé e o Rashford, que no caso aqui são meus atacantes, até o meio de campo. Para você não bagunçar o time, beleza? Olha lá. Está vendo? Pronto. O time fica todo bem postado. Quer dizer que você vai ser implacável na marcação? Não. Mas quer dizer que é o modo certo de marcar. Está vendo? Deixei meu lateral ali bem posicionado. Mas eu estou sentindo a partida um pouco pesada. Vocês podem ver aí o passe está saindo lento. Não, Van Dijk. Aí foi mal, hein? Foi mal, Van Dijk. Recuperação. Boa, Cafu. Entendeu, galera? Para deixar o time bem arrumadinho. Boa, linda. Vamos. Vamos. Vamos para o Foden. Vamos, Rashford. Passou. Linda. Vamos, Mbappé. Que golaço. Coisa linda, família. Que lindo, cara. Olha esse contra-ataque. Contra-ataque rápido. Isso que é o bom, cara, do contra-ataque rápido, galera. Por isso que você tem que usar uma formação de cinco zagueiros. Porque o contra-ataque rápido é a linha defensiva mais rápida do jogo. Mais alta, perdão. Bom, o time fica bem adiantado. Então, se você usar uma linha defensiva ali com quatro defensores, você vai ter dificuldade para marcar. O adversário gostou do gol, hein? Deixou até o replay ali. Mas é isso, galera. Por isso que não é retranca, cara. É contra-ataque rápido. Você tem que respeitar o estilo de jogo, galera. Se o estilo de jogo é contra-ataque rápido, é porque o time vai defender, mas também vai sair no contra-ataque. Olha o Davis. Jogando bem, ó. Apesar de ser um lateral ofensivo ali. Olha o Ronaldinho. Tá vendo? Você já sai em contra-ataque em velocidade. Olha o Rashford já na cara do gol. Vamos, Rashford. Eita, se o zagueirão ali não faz o autoblock, hein? Olha o Tonale, galera. O que eu falei? A importância do primeiro volante. É para ele ficar bem posicionado. Vamos, mais uma do Davis, hein? Não, saí jogando errado ali. Eu me precipitei no passe. Mas o Davis de novo, hein, galera? Não vou falar bem dele, não. Porque senão, sempre que eu falo bem aqui de um cara aqui, eu acabo secando ele. É complicado. Todo jogador que eu elogio nas minhas gameplays, cara. Olha isso, galera. Vamos lá. Boa. Olha lá o Davis passando. Já vimos. Olha a infiltração. Olha o Davis, galera. Olha o Davis. Olha o Rashford. Olha o Rashford. Meu Deus. Vamos. Vamos mandar aqui. Vamos. É o Davis de novo, ó. Lindo passe. Olha lá. Tá pedindo. Olha o gol. Rashford. Vamos, Rashford. Meu Deus, de novo. O Rashford não quer fazer o gol, família. Agora sim, ó. O que eu falei da recomposição, ó. O que eu falei? Enquanto o Rudiger foi dar o bote, quem cobriu ele? O Van Dijk. Por isso que é importante, galera. Um defensor criativo ali. Centralizado. Olha o gol. Olha aí. Vamos. Agora faz, Rashford. Vê, golaço. Folha seca linda. Sauda a gente, galera, no jogo. Essa é a melhor formação, galera. Pra jogar no contra-ataque rápido, beleza? Ah, galera, eu esqueci. Não foi de falar qual é a formação, cara. É a formação do Atlético de Madrid, tá, galera? Você vai na Liga Espanhola. No final do vídeo eu vou mostrar. Se eu me lembrar, né, galera? Mas é simples, cara. Liga Espanhola e aí tá o escudo do time, ó. MDRW. Madrid Rosas White. Que é o Atlético de Madrid genérico, beleza, galera? E aí você faz aquele esqueminha. Editar o time. Altera a formação. Coloca no padrão. É a melhor que tem, galera. Na 5-1-2-2. Vamos lá. Até agora, só alegria, né? Vamos ver no momento de dificuldade. Ó o Van Dijk. Ó o Van Dijk, ó. Ó o time marcando, galera. E o cara fazendo a gente de bobo, velho. Vamos. Posiciona. Posiciona. Calma. Sem agonia. Sem agonia. Deixa ele trabalhar a bola aí. Deixa ele trabalhar a bola aí. Vamos, Rashford. Onde o Rashford tá, galera? Ajudando. Quando sair no contra-ataque aqui é em velocidade. Vamos. Cafu. Agora eu quero ver segurar. Não, Tonale. Não, Tonale. Que isso? Que vacilo do Tonale, hein, galera? Bora lá. Vamos esquecer. Não vamos focar nos vacilos, não. Vamos focar no lado bom da formação, que tá bem aqui no jogo. O adversário começou bem o segundo tempo. Vamos ver. Oh, meu Deus. Ó o chapéu que o Neymar deu no Van Dijk. O cara tá ousado, hein? Sai daí, Van Dijk. Vai. Pelo amor de Deus. Tu não sabe marcar na lateral, não, velho. Vai pra tua área, que é melhor. Vamos, Foden. Até o final. Boa, Foden. Linda. Agora eu quero ver segurar, meu filho. Quero ver segurar. Vai. Vai, Mbappé. Eu quero ver segurar. Nossa. Vamos, Rashford. Bateu. Era pra eu cruzar, cara. O Noé sai do gol mesmo, né, cara? O Noé parecia um volante ali, cara. Vamos. Linda. Cadê o Noé? Tá fora do gol o Noé, Ronaldinho. Tentou o chute colocado. Aí, galera. Posiciona. Posiciona o primeiro volante. Lá vem ele, ó. Com o Mbappé. Boa, Van Dijk. É isso, galera, ó. É isso. Ô, Van Dijk. Não é esse passe aí, não, cara. Ele mesmo consertou a bobagem que ele fez. Vamos. Contra-ataque rápido, meu filho. Vamos, Ronaldinho. Olha o Mbappé. Já foi. Cadê a chegada? Ah, não tava, não, hein, professor. Vamos mexer, galera, no time. Vamos mexer. Vamos mexer. Cara, é isso aí, galera. Perfeito, galera. A montagem de elenco foi perfeita, cara. A gameplay, a movimentação tá tudo perfeito. Eu posso perder o jogo aqui, cara. O cara empatar. Vamos ver quem tá acertado aqui. O Denis Lau, tá? Muito bom, Denis Lau. O Salah. O Haaland não veio acertado. Vou colocar aqui o Salah. Vou colocar o Sayanoglu aqui também, no lugar do Phil Foden. O Phil Foden tá cansado, meu amigo. Vou colocar aqui o Bissaka, tá? Pra segurar, como eu falei pra vocês no início do jogo. Vou colocar aqui o Xabi Alonso, que ele funciona aqui também. E é isso, galera. É só. Que partida do Davis. Galera, pode dar tudo errado a partir de agora, mas... Galera, funcionou tudo na teoria, como eu falei. Perfeito, galera. A melhor formação pra contra-ataque rápido é essa aqui, tá? Vou tentar me lembrar. Olha aí, olha aí. Ô, vacilo. Salah. Vamos, Salah. Tá fresco no jogo, Salah. Ô, meu Deus. Salah. Opa, se que o Salah errou, meu filho. Vamos, Davis. Volta na recomposição. Na recomposição, Davis. Boa, Xabi Alonso. O que eu falei do Xabi Alonso, galera? Tudo que eu falei tá acontecendo. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Vamos, Ronaldinho. Opa. Que isso? Olha aí, Ronaldinho. Fez o cruzamento. R5. É o R5, galera. Ó, galera. Aquele segredinho. Puxa uma barrinha pra trás agora. Placar apertado. O time tá vencendo. Calma. Agora é hora da administração, galera. Agora é hora de mostrar quem é quem. Agora é quem mostrar quem tem a experiência aqui. Vamos sair no Gloo. Opa. Que isso? Que drible foi esse, meu garoto? Vamos, Bissaka. Os caras entrou fresco agora e já tá... Vamos, Davis. Que partida do Davis, cara. Tomara que eu não seque você, Davis. Que partida espetacular. Vamos, Denis. Lá. O Ronaldinho. É o time voltando pra marcar. Ó, o Davis. Boa. Calma. Calma, meu filho. Não. Aí, não. Vamos ter a experiência aqui. Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Vai, Davis. Passa. Passa, Davis. Passa, Davis. Não, ele não passou. Ronaldinho. Se não fosse o João, cancela ali. Ah, cresce, hein. Konami. Não apronte comigo, Konami. Não. Vamos, Bissaka. Tira daí. Meu Deus. Olha aí, família. No finalzinho, cara. Olha lá. O jogo já tinha acabado. Mas, enfim, galera. Não anula nada do que aconteceu aqui na partida, tá? Não anula nada. Você vê, a Konami sempre dá aquela trollagem. Mas, durante o jogo, cara, foi tudo perfeito, ó. Foi ali uma sobrada. Sobrou pro cara. O cara saiu tocando ali. Mas, enfim, galera. Na minha opinião, não anula nada do que eu falei, tá? E como o cara falou, né? Aí, ó. Infelizmente, a Konami só fez mesmo pra sacanear a gente, né? Chega o time, ficou triste. Ficou cabisbaixo. Olha aí. A gente mandou no jogo, galera. Sete chutes. E um gol só, apenas, né? Infelizmente. Cafu, Davis, todo mundo muito bem na partida. Deixa eu ver aqui aquele golaço de novo. Rapidão. Esse gol aí poderia ter sido o gol do Rashford, hein? Konami ajudou demais o cara. Olha isso. Que lance do Mbappé, hein? Que golaço, cara. Você tá maluco. Absurdo, galera. Que isso? Bora, Mbappé. Coisa linda. Boa. É isso, galera. Vamos lá pra eu mostrar a formação pra vocês onde encontrar. Cara, mas é... É... Deixa o cara cabisbaixo, hein? Todo mundo viu aí, Konami? O que que tu fez? A gente foi rebaixado, hein, galera? Pra terceira divisão. Lamentável. Lamentável. A gente tava ali na luta pra primeira, mas... A gente vai subir. A gente vai pegar essa primeira divisão. Aí você clica aqui, galera, no time, tá? Vai aqui editar como time base, hein? Vai ter aqui Europa, Liga Espanhola e aqui coloca o Madrid Rosas B, beleza? Esse time aqui é muito fácil, galera. É, tentamos ali segurar, né? O placar, mas infelizmente a Konami deu aquele empurrãozão amigo pro nosso adversário. Ele conseguiu empatar o jogo. Mas não anula nada, galera, do que eu falei. Gostei demais da apresentação do time. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Nos vemos em um próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Valeu e fui!